O final do ano está chegando, fogos de artifício fazem parte das festas de fim de ano aqui no Brasil, mas também em outras partes do mundo, só que para os animais de estimação, gatos, cachorros, não são motivo de felicidade. Nesta época é comum ouvir quem é dono de um animalzinho dizer que está preocupado com o pet, o barulho destes animais estressados e com medo. Mas será que é possível amenizar essa situação? Quem vai explicar é Maria Stella Belintani, médica veterinária e acupunturista. Maria Stella, obrigado pela participação aqui conosco. E aí, tem jeito, a gente fica tão preocupado com os nossos filhotinhos, nossos garotos, porque podem até ter crescido, ter 10, 11 aninhos, mas sempre vão ser nossos filhotinhos em casa. Como lidar com essa situação dos fogos de artifício tão comuns nessa época de final de ano? Primeiramente, boa noite a todos. Realmente é bastante preocupante. Essa época, com todos os fogos, nós temos muitos animais que entram, às vezes, até em colapso de tanto medo. É muito comum nós termos idosos que venham a falecer por problemas cardíacos. Então, nessa época, o mais importante é a gente conseguir aconchegá-los, para que diminua o medo e diminua as consequências desagradáveis deles. Então, a segurança é algo fundamental. Se seu animal tem medo, você já sabe o que você deve fazer. Primeira coisa é nunca deixá-lo sozinho. Isso só aumenta o medo. Outra coisa é a gente conseguir amenizar o barulho dos fogos, porque realmente eles podem ser muito bonitos, muito agradáveis, mas os animais ficam aterrorizados. Uma das formas, você deve tampar o ouvido deles. O algodão é uma boa técnica. Procure, em vez de fazer uma bolinha, fazer um rolinho, porque aí você vai conseguir colocar uma quantia maior para dentro do ouvido e diminuir, abafar bastante o barulho dos fogos. Outra técnica que você pode fazer é enrolar uma toalha em volta dos ouvidos, se você tem como manter o seu animal perto. E ainda, se você for ser um pouco mais sofisticado, você ainda pode utilizar gel de natação infantil, que muitas farmácias vendem, para tamponar o ouvido deles. Isso já ajuda muito. Maristela, você falou dos idosos, os cães idosos. Muitas vezes, como você disse, eles podem ter parada cardíaca. E também tem alguns cachorros que acabam fugindo de casa, quem mora em casa, eles acabam se assustando tanto. E fogem. Tem como a gente prevenir? Ou seja, é melhor você trancá-los, desde que você esteja com eles, para não correr esse risco de uma fuga e aí ir para a rua, e aí a gente torce para não acontecer o pior? Esse é o ideal, meu querido. Você está sempre junto com eles. Se você trancar, fechar a casa, você já diminuiu bastante, inclusive o próprio barulho dos fogos. Tomar muito cuidado, porque às vezes a gente vê situações em que as pessoas tentam fechar para aliviar o processo com os animais e acabam piorando. Um deles são as janelas. Muito cuidado, porque às vezes o animal, no pavor, tenta sair pela janela e se machuca, quebrando o vidro. Por isso que é muito importante que ele sempre esteja com a plaquinha de identificação, onde conste o nome dele e o telefone de contato, para que se essa situação desagradável ocorrer, a gente tenha como resgatá-lo mais facilmente. Outra coisa que eu sempre peço para tomar bastante cuidado são com as grades, porque às vezes você fica tranquilo achando que o animal não irá fugir porque tem grades, e eles se machucam seriamente nessas grades. Então, você deve sempre estar com eles protegido nesse sentido. Uma solução que não é tão cara são aqueles espaguetes de piscina, porque você consegue colocar na grade, então mesmo que o animal se debata nela, ele vai estar protegido e não vai se machucar tanto. Entendi. Maricela, a gente está com as imagens de animaizinhos e me apareceu o gato. É muito comum a gente falar dos cachorros, né? Com o problema com os fogos de artifício. Outros animais de estimação, como gato, aves, até pequenos répteis, que é muito comum hoje as pessoas terem em casa, também podem sofrer algo parecido com o que os cachorros sofrem? Podem sim. Isso é bastante comum. Só que o felino, ele adora entrar em pequenos lugares, né? Ele adora se esconder quando ele tem medo. Então, uma solução que é bastante barata é um travesseiro e uma fronha. Quando começam os fogos, coloque-o entre o travesseiro e a fronha. Ele vai se sentir aconchegado, ele vai se sentir protegido e você consegue, inclusive, segurá-lo no colo. É uma solução barata, rápida, que todo mundo tem em casa. Isso, às vezes, serve para os pássaros. Eu sempre recomendo que você jogue algo pesado em cima da gaiola, sempre tipo um cobertor. Só tendo cuidado de colocar um ventilador por baixo, porque a temperatura anda muito alta e os fogos costumam ser por um tempo longo. Então, um cobertor abafa e o ventilador ajuda a ventilar a gaiola. São pequenos cuidados que a gente pode ter para que os nossos amiguinhos sofram menos nessa época. Porque o ideal mesmo é que a gente tivesse fogos sem um barulho tão forte. Isso incomoda não só a eles, mas nós temos sérios problemas também com crianças autistas, com bebês, com idosos, com doentes. Seria muito bom se a gente pudesse ter todos esses cuidados com todos. É verdade. Hoje mesmo, eu estava acompanhando as redes sociais, havia um movimento, como sempre ocorre, para influenciar as pessoas a deixarem os fogos de lado nas comemorações de final de ano. Quem sabe, algumas cidades às vezes até promovem isso, falam, não vai ter fogos hoje, deixa de gastar dinheiro ali da prefeitura com algo que não vai atrapalhar ninguém, ninguém vai morrer porque não tem fogos de artifício na festa. Maristela, obrigado pela participação e pelas explicações. Enquanto a gente não chega no sonho de não ter os fogos, pelo menos as boas dicas da Maristela. Um grande abraço, obrigado. Outro para você. Um abraço a todos.